Boa noite, amigos e amigas de Colinas, da região de Colinas. Quero cumprimentar todos os nossos integrantes desse dispositivo, cumprimentando o nosso prefeito, o Casarim, o nosso vice, Francisco. Cumprimentar o presidente da Assembleia, deputado Toninho Andrade, esse grande amigo, deputado Garguinho. Quero cumprimentar os nossos deputados estaduais, Amália Santana, minha colega de parlamento no mandato anterior, cumprimentar o deputado e amigo Olímpio Neto, deputado Eduardo Dudertins, esse grande amigo, Ricardo Aes, minha amiga Wanda Monteiro, meu amigo deputado Lázaro Botelho, cumprimentar todos os secretários de Estado que estão aqui, cumprimentando o Beto, o Jairo Mariano e o amigo Kese da Saúde. Saudar os nossos prefeitos, Sandro de Itapiratinhas, o Raimundinho de Palmeirantes, seu Manel de Juarina, o amigo José do Nobre de Piquezeiro, amigo de Azul e de Nova Olinda. Saudar todos os vereadores presentes. Estou muito feliz de tê-los conosco, nossas vereadoras. E fala da minha alegria de estar aqui. Todos nós um pouquinho cansados. Nós estamos numa agenda desde cedo. Mas não me falta energia, porque não faltou energia para a dona Mália. Essa grande parlamentar, que eu tive muito orgulho, dona Mália, de conviver com a senhora nos momentos mais diversos. A senhora, por um momento, perdeu um pouco da sua saúde, mas a senhora recupera na energia, na garra, na sua vontade de fazer, na vontade de ajudar os municípios. Isso me orgulha bastante. Saber que essa boa vontade, essa garra, essa força de vontade da senhora transforma municípios como Colinas. As emendas e as destilações de recursos que a senhora traz para Colinas é muito válida para o desenvolvimento dessa cidade. Da mesma forma, a deputada Wanda Monteiro. Wanda, você tem colaborado com o Estado de Norte a Sul. Parabéns pelo seu trabalho. Conte com o governo. Meus deputados e amigos, todos de igual maneira. Dertinhos, que trabalha muito próximo de Colinas, mora aqui em Palmeirantes, aqui em Bandeirantes também. E esse trabalho que vocês fazem está ajudando o governo demais. Mas eu quero falar especificamente dessa cidade de Casarim. Eu recebi de você, junto com o Francisco e com os vereadores, algumas demandas. E nós levamos isso adiante. Essa é uma reunião nossa de trabalho. Daquilo que nós podemos, precisamos fazer. Nós precisamos fazer a boa distribuição do nosso lançamento para que as cidades sejam contempladas. Para que a população seja atendida. É dessa maneira que eu aprendi a trabalhar. Foi atendendo as pessoas e elegendo prioridade. Colina, nós sabemos que ela precisa. Esse lançamento dessa obra, do Santa Rosa. Esse aqui é uma obra importante. Uma obra que vai trazer a índice de número para aquela cidade. As mulheres que estão aqui com essa faixa, têm o nosso respeito. E eu tenho certeza, prefeito Casarim, que isso aí irá eleger como prioridade. Essa faixa que precisa ser atendida. Ninguém, ninguém reclama de nada. Nós pagamos de impostos, nós pagamos de PTU, nós pagamos nossos impostos. E nós queremos como retorno benefício. Da mesma maneira, eu penso assim. É por isso que nós buscamos federalizar a BR-335 até Palmeirante. Mas nós vamos, se não federalizar, nós começaremos a obra, Jair. Já está licitada 37 milhões de reais destinada para começar em abril, tom-lodo de Sérgio Sérgio. E eu quero dizer a vocês que o Casarim também, junto com os vereadores, levaram outras obras. Outros pedidos. A questão do anel viário. Nós sabemos que Colinas, atravessa por Colinas hoje, mais de mil caminhões na época da colheita. Nós não podemos deixar uma cidade com fluxo de caminhões desse tamanho sem buscar fazer alguma coisa. Então, Casarim, você tem o nosso apoio, a nossa parceria. Não estou lançando essa obra. Eu venho com a minha equipe para que a gente olhe e faça o orçamento dela, mas ela passa a ser uma prioridade também para nós. Colinas é diferente. É uma passagem da produção. O setor produtivo que vem do Itupará, que vem do Mato Grosso, atravessa para essa plataforma multimodal por aqui. E nós temos que olhar, Casarim, nós temos que olhar porque nós temos que dar uma boa comunidade social na área urbana. E é através do nosso anel viário que nós vamos melhorar o trânsito urbano de Corinto. Outra obra que eu considero importantíssima é a retomada do serviço da maternidade. Que o Eduardo Pertiz pediu, que a Wanda pediu, que você pediu, que Colinas precisa, e que nós vamos atender, assinando agora um convênio de 500 mil reais todo mês e 6 bilhões para o próximo ano. Para que as mulheres de Colinas ganhem seus filhos aqui. Você falou também dos policiais militares. Nós temos um contingente de policiais reduzidos, mas nós vamos, estamos já fazendo, preparando mil homens para o recrutamento, para que a gente possa fazer essa reposição e garantir segurança à população de Colinas e do Tocantins. Essa reposição será em breve. Já autorizei os comandos da polícia e do bombeiro para que iniciasse imediatamente. Todos os prefeitos que estão aqui precisam também. Colinas precisa. O Tocantins precisa fazer essa reposição de homens da polícia militar, de homens da polícia civil, concurso para educação, concurso para saúde, para que possamos dar às nossas escolas, às nossas unidades de saúde, aos quartéis, homens e mulheres que vão fazer essa segurança e esse trabalho junto conosco. Então, amigos e amigas, não é um discurso. Eu vim aqui para dizer a vocês que estou preparadíssimo e já fazemos um trabalho voltado para o crescimento do Estado. A retomada das obras. As obras para beneficiar as cidades. Eu falava com Jairo, a região nordeste do Estado. Aqui tem, aqui Barra do Ouro, e nós sabemos de onde está os asfaltos. Raimundinho tem toda a reclamação razão, Raimundinho, de reclamar. Da mesma maneira, o Sando, que mora lá em Itapiratins, mas que não tem estrada para chegar em Itacajá. E o desenvolvimento não é só em uma direção. O desenvolvimento é em todas as direções. Nós temos que dar, além da mobilidade social, o escoamento da produção, nós temos que dar também a valorização imobiliária, a valorização das nossas terras, que cheiam com a infraestrutura. Portanto, prefeitos, vereadores, vice-prefeitos e amigos. Eu quero dizer a vocês, o trabalho que faremos é de estruturação do Estado. É de uma saúde melhor, que nós faremos através dos convênios das prefeituras, que nós fazemos através do mutirão de cirurgias, que nós temos, eu recebi o Estado, com mais de 7 mil cirurgias na fila, tanto na regulação, quanto nos corredores dos outros dos hospitais. Nós iremos fazer de maneira coerente, destinando recursos, fazendo com que os nossos profissionais estejam pagos para que eles possam fazer plantões e aumentar essa cirurgia. Mas eu falei também, Guedes, que nós iremos fazer convenio com a iniciativa privada. Nós não podemos deixar as pessoas nos corredores. Nós não podemos deixar as pessoas na fila de regulação. Esse é um compromisso e é um autorismo do governo. Nós temos que encontrar caminhos, nós temos que encontrar parcerias, e nós temos que atender a população de quem nós somos responsáveis. Portanto, meus amigos, deputado Gaguinho, nós precisamos das parcerias todos os dias. Eu não tenho nenhuma preocupação quanto tempo que eu vou ficar no governo. Eu tenho uma preocupação. O que é que eu vou fazer amanhã? O que é que eu vou fazer para atender a população? Eu sou um governador e aprendi sempre trabalhar sendo vereador. Fui vereador 20 anos da minha vida. Atendi as pessoas, busquei arroz na roça, busquei mudança, busquei tijolo, ajudei com as pessoas a fazer de casa, ajudei a implantar palmas junto com o meu pai, ajudei o que eu pedi a crescer, o que me mostra, o que me utiliza para o trabalho que faço. É a minha história. É aquilo que fiz ao longo de 33 anos sendo vereador eleito em 1988 ao lado da mãe do presidente Estoninho. Daí para cá eu tenho uma história construída com esse estado de identificação, mas principalmente de simplicidade. Não mudo o meu jeito, não tenho protocolo, atendo todos que chegam no meu gabinete porque a minha vida é dedicada às pessoas que acreditaram e que sempre acreditarão em mim. Um grande abraço às pessoas de Colimbo. Vocês que são formatores de opinião. Tenho certeza que aqui tem muitos servidores públicos. Nós vamos começar a atender as demandas dos servidores, as demandas reprimidas, as nossas professoras e professores terão nos cuidados do governo. Hoje me reuni com o Sintete para que a gente pudesse decidir os investimentos na área de educação. Da mesma forma, reuni já com os militares, com a segurança pública, reunirei com o quadro geral, reunirei com os profissionais de saúde para que a gente possa resgatar e atender as demandas das pessoas que servem ao Tocantins e que servem à nossa população. Um abraço a todos. Vamos à luta. Estamos juntos, se Deus quiser. Amém! Amém!